Agora eu quero trazer um tema que é bem interessante, que mostra alguns números importantes aqui do nosso país. Uma em cada cinco famílias recebeu pagamentos do Bolsa Família em 2023. Isso significa mais de 14 milhões de lares. É a maior proporção já registrada. Esses dados fazem parte de uma edição especial da PNAD Contínua, né? Divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. As regiões Norte e Nordeste têm a maior proporção de domicílios com ao menos um beneficiário do Bolsa Família. O Nordeste lidera com 35,5%. O Norte tem 31,7%. Sul e Sudeste figuram com a menor proporção de lares, 7,9% e 11,5% respectivamente. Os estados com maior parte dos domicílios beneficiados são Maranhão, Piauí, Paraíba e Pará. O Felipe Monteiro, o que esses dados expõem de importante sobre a situação das famílias aqui no Brasil neste ano de 2023? Não, demonstra claramente que a desigualdade regional é uma realidade no Brasil, né? A região Norte e Nordeste, sem sobra de dúvida, são as regiões com o maior número de pessoas pobres e miseráveis no Brasil. Então, são as mais beneficiadas com o programa do Bolsa Família, não é? E o programa Bolsa Família, todo programa de transferência de renda, e o Bolsa Família é um desses programas, é importante para dar o mínimo de dignidade para a pessoa, não é? Aí, nesse ponto, eu até concordo com meus amigos liberais que, de certa forma, defendem que o Bolsa Família é um programa liberal. É, inclusive idealizado, idealizado. Você viu, levantei a bola, levantei a bola, você viu, né? Levantei a bola para o Gani. Ele estava até lá nos beijos para falar. Vá lá, Gani, e o segredo está te codando. Vá lá, Gani. Ele estava até molhando o bico aqui para falar. Fala, Gani, vai lá, diga. Não, é verdade. O programa, ele foi idealizado pela Escola de Chicago, por liberais, que é melhor você dar o dinheiro de uma vez para a pessoa mais pobre, do que o Estado ficar fazendo política pública. Porque, inclusive, quando ele foi implementado aqui no Brasil, pelo Fernando Henrique, né? Depois que unificou todos os programas, mas foi um economista liberal que trouxe isso para o Brasil. Agora, é um programa transitório, ele não é um programa permanente. Então, o sucesso não é... você não mede pelas pessoas que estão entrando, e sim pelas pessoas que estão deixando, saindo. Então, a notícia, nesse sentido, é muito ruim, porque significa que a pobreza continua. As pessoas não estão conseguindo sair da pobreza e terem aí o seu salário com seus empregos. Isso, sim, é o que traz a independência financeira para a pessoa. Fala, Gustavo Segre. Sabe o que demonstra isso? Que ajuda social não resolve o problema da pobreza. Ponto final, não resolve. Maranhão tem mais pessoas com ajuda social que pessoas trabalhando. Então, aí não resolve absolutamente nada. É o estado mais pobre da região. E aí, quando você pega os estados norte e nordeste, coincidentemente, são os estados que têm maiores eleitores para a esquerda. Como que não? Me prove o contrário. Onde que ganha? Não, o de que ganha é uma correlação. Não, não, não. Vota no governo. Ah, vou trazer... Eu vou te explicar. Eu vou te explicar com a fábula de Stalin a galinha. Não, me explica o seguinte. Não, eu quero te explicar. O auxílio Brasil do Bolsonaro, por exemplo, foi mais alto antes dos 600 reais. E Bolsonaro perdeu as eleições no norte e nordeste. Essa é uma questão ideológica. É uma questão ideológica. É uma questão ideológica. No norte e nordeste, perdeu. No norte e nordeste? Nossa. Na Bahia, era o governo que dava auxílio Brasil na época. A diferença, para você ter uma ideia... Eu tenho correlação alguma. A diferença do presidente Lula com Bolsonaro na Bahia foram 3 milhões de votos. A diferença a nível nacional foi 1.9 milhões. Então, você vê... Então, tem correlação alguma? Não, tem correlação, sim. Se chama... Pega aí a fábula. Stalin a galinha. Sabe como funcionava? Pergunta para o Stalin. O que é que o socialismo... Aí o Stalin responde. Vou te explicar com uma galinha. Pega uma galinha e começa a tirar todas as penas. Me permita, por favor, terminar esse exemplo. Tira todas as penas da galinha. A galinha estava sofrendo de dor, não aguentava mais de dor. Aí pega, quando estava toda despenada, o Stalin pega o milho e coloca aí para que a galinha possa comer. E a galinha fica quieta, seguindo o Stalin pela sala, pegando todo o milho que ia tirando. Aí o Stalin pergunta para os seus assessores. Entenderam como funciona o socialismo? Aí falam, não, como? Não interessa a dor que você possa dar para o povo. Desde que você faça que ele dependa de você, ele vai continuar votando. Sabe qual é a melhor forma de tirar a pobreza? Não é ajuda social. Dê educação, meu filho. Livre o mercado e trabalho para que todo mundo que quiser possa trabalhar. Quer dar ajuda social? Dê com contrapartida. Você tem que aprender alguma habilidade, tem que ter alguma questão educacional para que o dia da manhã, nem você, nem sua família, precisem do Estado para fazer nada. Trabalhe. Já vou abrir o espaço para você. Não, não, de fato, não, eu me confundi na hora de falar aqui. O Bolsonaro perdeu, mas a distância diminuiu bem. Então, tem... O único lugar que o Bolsonaro agora não foi no Roraima. Teve um efeito. Não existe correlação entre Bolsa Família e voto... Ah, e por que o político, então, tem que aumentar o... Deixa eu continuar, deixa eu continuar... Tanto o Lula quanto o Bolsonaro... Deixa eu continuar, é um ponto importante, é um ponto importante. Nesse aspecto, nesse aspecto, o Lula e o Bolsonaro são iguais. Então... É o tal do pobrismo, né? Colocar o pobre no orçamento. O Bolsonaro fez Auxílio Brasil, o Lula fez o Bolsa Família, não é? E com o Bolsonaro, é bom lembrar, pela primeira vez o Bolsa Família, o Auxílio Brasil na época, chegou a 600 reais. Verdade. Se tivesse correlação entre voto do eleitor a quem dá o Auxílio Brasil, o Bolsonaro teria que ganhar no Norte e no Odeste. Ele perdeu. Não tem correlação alguma. Mas veja, aumentou muito a votação dele. Aumentou muito a votação dele. Perdeu, mas perdeu. Porque essa não é uma variável importante. Mas perdeu, diminuindo a distância. Esse argumento, é um argumento que eu bato, porque assim, porque esse argumento é um argumento que toda a época de eleição, desde 2002, que eu lembre, né? Sempre volta o mesmo argumento, né? Dando a entender que o Bolsa Família seria uma forma de comprar voto da população. Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A população não é boba. Para de tratar a população como uma criancinha. Não, mas não é questão de boba. Fazem terrorismo eleitoral. Vai perder o benefício. Importante, se o Auxílio Brasil tivesse algum tipo de repercussão nas eleições, o Bolsonaro que deu o maior valor nominal na história, naquela época, hoje em dia, 600 reais é o normal, que está na lei, né? Mas naquela época, 600 reais que o Bolsonaro deu, teria ganhado as eleições no Norte e no Nordeste e perdeu. Não tem correlação entre Bolsa Família e eleição. Pode dar o que quiser. A direita não vai ganhar no Norte e Nordeste, sabe por quê? Porque eu perguntei para pessoas que são do Norte e Nordeste, humildes, que ganham, inclusive, uma ajuda social e falam por que você vota o Lula, por que você vota a esquerda, se historicamente é a esquerda que te provoca essa pobreza? E falou assim, o Lula é um dos nossos. Essa foi a resposta. Porque ele é de lá. Ele é de lá. Então, um deles, eles consideram que o Lula faz parte da sua região. Não adianta, pode colocar o que quiser. Teve um caso muito parecido. A maior favela, a maior comunidade em Buenos Aires, teve, inclusive, distribuição de titularidade de casa. E o prefeito perdeu. E por que perdeu? Porque não é deles. Não é um dos deles. A população não é boba. A população não cai mais nessa, não. A população tem outras questões que fazem ela votar em determinado candidato. Então, achar que a população vai cair nela. Assuquismo. Só por exemplo, assuquista. A população vai votar em quem dá auxílio Brasil, Bolsa Família. E isso aí, menosprezar a inteligência do povo. E por que continua votando aquele que gira pobreza, cara? E o povo é inteligente. O povo é inteligente. Não, por vários fatores. Por vários fatores. Não, mas você está falando assim. Você não consegue provar uma correlação. Você também não consegue provar que não há uma correlação no teu argumento. Como é que você prova que não há uma correlação? Não, não tem correlação nenhuma. Não tem correlação nenhuma. Dante, me explica. Eu posso identificar. É um dado econômico. É um dado econômico. É fácil, é fácil. O Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. É aquele que tem mais pessoas que recebem ajuda social que pessoas trabalhando. Tem mais gente trabalhando para o estado que pessoas trabalhando para o setor privado. E não resolve a pobreza. Me conta como funciona. Eu te conto por quê. Você tem que comparar, por exemplo, o nível de desenvolvimento do Maranhão na época pré-esquerda e pós-esquerda. Se você comparar, por exemplo, a época do Sarney e a época do Dino, com certeza, eu vi os números já várias vezes, né? O desenvolvimento econômico e a redução da desigualdade no Maranhão aumentou muito. A desigualdade diminuiu. O desenvolvimento aumentou. Agora é todo mundo pobre. Aumentou. Ou seja, claro, era pior antes. Continua pobre. Não, a desigualdade poderia ser pior. Na Bahia, na Bahia, na Bahia, a mesma coisa. Na Bahia, antes das... Tudo bem que eu acho que a Bahia poderia aumentar o nível de desenvolvimento de forma muito mais rápida, né? Mas está crescendo. O Nordeste cresce mais do que o Brasil há anos. PP, é lógico. O Nordeste cresce mais. O Nordeste cresce. O Nordeste cresce. O Nordeste cresce a níveis asiáticos. O Centro-Oeste, o agro que está fazendo crescer. Tanto é que a maioria está lá no bolso de família. Só me tira uma dúvida. O que era pior antes? O senhor está louco. O que era pior antes? O que era pior antes? Me explica por quê. Se o Nordeste cresce tanto, não tem gente de São Paulo indo morar no Nordeste. Por que vem de Nordeste para aqui? Me explica. Por quê? Se cresce tanto, se está tudo tão bom lá. Você está desatualizado, Segreira. Hoje não cresce. Você está desatualizado, Segreira. Você pega o litoral do Ceará, por exemplo, ali, né? Esqueci o nome das praias, por exemplo. Tem vários europeus, suíços, que estão indo lá para o Nordeste comprar pousada, comprar terra, praticando kitesurf. O Nordeste é uma realidade que o Sudeste não vê faz tempo. Mas isso é o turismo. Desculpa. Não, é investir. Investir em dinheiro. Mas turismo é indústria. Indústria turística. Você está se contradizendo. Olha a loucura. Você mesmo, no início do seu argumento, falou assim, olha a desigualdade, lá na região mais pobre. Claro que está desigual. Agora você fala assim, olha o Nordeste está crescendo super bem. Eu não estou falando isso, não. Estou falando o seguinte, estava tão ruim, estava pior antes, agora está ruim. Continua tendo desigualdade no Nordeste. O meu argumento está sendo contraditório. Pelo contrário, estou falando que o Nordeste continua pobre. O Brasil é pobre. O Nordeste continua pobre, continua miserável. Mas era mais miserável antes. Era mais miserável antes. Você trouxe o crescimento do Nordeste, é verdade, e num período foi muito grande sim. Não, foi grande, vive os asiáticos. Mas não agora, agora não. Agora é os asiáticos. Agora não, agora está baixo. Agora é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que mais está crescendo, gente. Goiás. Goiás.